Fala galera, bom, esse vídeo de hoje é só pra dar umas dicas rápidas, umas sacadas sobre a diferença entre regular o seu ampli na hora de tocar em casa pra diferença de regular o seu ampli na hora de tocar com banda, que é totalmente diferente então, vamos direto ao ponto, vamos lá Bom, então eu tô aqui na regulagem do Class 5 dá pra ver aqui que a válvula já tá brilhando lá dentro eu vou começar mostrando aqui, em primeiro lugar, o grave, vou começar desse lado aqui então, em relação ao grave, eu vou começar falando o seguinte quando você tem muito pouco volume, você não ouve tão bem as frequências graves repara só como é que tá o meu volume aqui, ó tá quase entre o 2 e o 3, e olha que é um ampli de 5 watts então, assim, por que eu tô tocando tão baixo? porque eu tô tocando em apartamento, tô tocando pra mim mesmo, sem banda o volume é quase o volume de um violão um pouco mais alto então o que acontece? quando a gente tá usando uma potência tão baixa, um volume tão baixo até mesmo em ampli mais potente o nosso ouvido não percebe muito bem o grave então o que acontece? olha só, o meu grave tá na metade porém, se eu tivesse tocando com banda dificilmente eu estaria usando tudo isso de grave essa é a primeira diferença principal porque quando você aumenta mais o som chega muito mais grave e aí, o que acontece? quando você tá tocando sozinho, até tudo bem mas se você tiver um baixo tocando junto ou uma bateria vai embolar o seu grave com o grave do baixo então, uma coisa legal pra você fazer é tocar um pouquinho junto com a banda e depois você vai dando uma secada nos graves e vai tirando o grave e vai vendo como o som vai mudando como vai ficando mais definido vai embolando menos o som porque o que acontece? as frequências graves da guitarra elas vão ocupar o mesmo espaço sonoro que algumas frequências do baixo e isso daí vai tornar embolado pra quem tá escutando se você tá aumentando muito o grave querendo ter mais peso no seu som uma coisa legal que você pode fazer é quando você tiver alguma parte da música que você queira que tenha muito peso você dobrar essas linhas com o baixo que é o que faz, por exemplo, o Black Sabbath e aí você tem um peso monstruoso bom, em relação aos médios não tem muito o que falar porque vai variar muito de amplificador pra amplificador guitarra pra guitarra que dá pra dizer o seguinte tem amplificador que tem pouco médio você tem que socar mais médio esse amplificador quando ele tá no clean eu sinto falta de médio então eu aumento mas se você ouvir aqui um pouco ele não tá tão ele tá bem em flat até então você pode olhar a regulagem de médio de alguém e se enganar eu já vi gente que tem um som com médio pra caramba você vai ver o cara tá usando o médio no 2 depende então da característica do amplo quanto ao agudo tá vendo que eu tô usando uma quantidade razoável de agudos primeiro, esse amplo aqui ele é um pouco abafado na minha opinião então esse é um dos motivos e segundo que aí já é uma dica que eu posso dar em relação ao agudo quanto mais distorção você põe eu acho que, na minha opinião pelo menos o agudo tem que ser inversamente proporcional porque vai ficando muito estridente você vai aumentando o drive e aí aquilo vai gerando muito harmônico assim na região superior na região aguda e aquilo vai ficando muito estridente então se você tá usando um som com mais drive você pode ir tirando o agudo e colocando mais médio pro som não ficar abafado então você segura um pouco aqui pra não ficar estridente e põe mais médio que vai soar melhor e aí só a última coisa em relação ao reverb esse amplo não tem reverb mas é aquela outra dica em relação ao show se você vai usar reverb ou delay pra fazer uma ambiência em casa você tem a tendência a exagerar um pouco mais mas quando chegar no show é bom deixar um pouco mais dry o som porque na maioria dos lugares você vai ter um meio que um uma ambiência natural do lugar então a regulagem que você faz em casa de agudo, médio e grave por exemplo se eu for levar esse amplo e regulado eu vou aumentar o som vai sobrar grave vai entrar o drive eu vou ter que tirar agudo então essa regulagem aqui é pra eu tocar aqui quando eu for numa outra situação num outro lugar você vai ter que se adaptar e a mesma coisa em relação ao reverb porque provavelmente você vai ter que secar um pouco mais o som não vai deixar aquele reverb tão pronunciado porque na maioria dos lugares tem muito reverb natural a não ser que você esteja tocando em local aberto que aí o som fica bem seco e aí você pode até aumentar a quantidade de reverb que você usa bom por hoje eu vou ficando por aqui então agradeço aí a sua visualização se você curtiu o canal não deixa de se inscrever toda quarta-feira tamo aí colocando vídeo novo dicas sobre equipamento regulagem de som e tudo que tiver a ver com música tamo colocando aí então a gente se vê quarta-feira que vem falou até mais e aí e aí e aí Vamos lá.